Olá! Tudo bem? Oi, tudo bem? Tá tudo bem por aí? E aí, gente? Tudo bem? Estamos em casa, isolados. É, tudo bem na medida... Hoje o tudo bem mudou, né? Igual o normal. Deixa eu voltar ao normal. O normal já não é mais como era antigamente, nem o tudo bem. Vamos começar apresentando você, né? Por favor, se apresente aí pro pessoal. A gente te conhece como Mez Indy, mas pode falar um pouquinho pra galera aí como o que é o seu trabalho e o que mais você quiser falar. Tá bem. É muito interessante porque eu já tenho assistido todas as lives de vocês, né? Religiosamente. E agora eu mesmo estou aqui passando. Então, de prática, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei qual é o meu primeiro passo. É, e já tá... Exato. Então, galera, boa noite pra quem já tá aí. Meu nome é Juliana Castro. Eu tenho um projeto, é uma iniciativa que visa divulgar artistas independentes da cena underground do Rio de Janeiro, a princípio. Mas nesse período de quarentena acabou que eu expandi o trabalho e agora eu também faço divulgação de material que chega por e-mail e aí vem gente de tudo quanto é parte do país. Tem uma galera de São Paulo, de Minas, da Bahia. Chegou um cara do Ceará outro dia com um trabalho muito legal. E aí, bom, a gente vai expandindo e vai meio que na onda dessa... Dessa... Dessa coisa de conectar na internet por conta da pandemia que antes a gente tinha um espaço, a gente tava mais restrito ao nosso espaço, ao nosso convívio, porque eu fazia resenha de show. Então, eu ia no show dos artistas que estavam perto de mim e fazia a divulgação deles a partir de uma resenha de show. E agora, como não tem mais show, eu comecei a divulgar material que chega pelo e-mail mesmo e virei quase que... Virei imprensa, né? Digamos assim, porque o material que eu recebo é material que eles mandam pra assessoria de imprensa mesmo. E aí, isso é o primeiro braço da Miss Indie. E o segundo braço da Miss Indie é um trabalho de conscientização desses novos artistas, desses artistas que estão começando mesmo. Então, são pessoas... São carreiras muito, muito pequenas ou então que já tem bastante tempo, mas que não soube trabalhar muito bem e ainda tem um público pequeno. Então, eu comecei meio que dar dicas de mercado pra esses... Focado pra esse público. Uma coisa legal que da semana passada o Felipe tava aqui e deu algumas dicas de mercado. Embora as dicas sejam as mesmas, a linguagem pro público que tá começando precisa ser diferente por conta que eles precisam ter um insight, não necessariamente saber o que fazer. Eles precisam olhar pra si mesmo e saber que eles precisam fazer aquilo antes de saber o que fazer. Então, é um conteúdo mais focado pra essa galera que tá começando. E o terceiro braço da Miss é a produção de evento, produção de pequenos eventos também no underground. Então, são eventos de pequeno porte com público... o público base de 100 pessoas no máximo, às vezes 150 já é um público grande pros eventos do underground. Então, a Miss Indie hoje trabalha nessas três frentes, que é divulgação, consultoria de carreira e dicas de carreira e produção de eventos no underground pra bandas pequenas. Entendi. Bom, pra gente poder continuar o papo, eu vou pedir ao pessoal aí que não conhece a gente ainda, siga lá o Disco Voador no Instagram, siga a Miss Indie no Instagram, siga no YouTube, temos agora os podcasts, enfim, deem a ajuda aí de vocês, façam a parte de vocês, a gente tá produzindo conteúdo legal, eu sei que a Miss Indie gosta de espalhar os vídeos da Tropicália nosso, nosso vídeo da Tropicália, nosso vídeo funk, funk a música, tem tudo isso aí que a gente tem na primeira temporada do Disco Voador e que nesse tempo aí que o pessoal tá ficando em casa não custa nada dar uma passadinha lá, ouvir as besteiras que a gente tem pra dizer e enfim, imagina, dá uma moral pra gente aí. queria começar perguntando a você o seguinte, exatamente de onde, qual foi o clique que deu na sua cabeça pra você começar a desenvolver esse trabalho? Eu comecei a desenvolver o trabalho, como eu falei, fazendo resenha de shows, resenha de eventos e de artistas, justamente porque eu vi a necessidade do artista ser conhecido, então a minha ideia no início era criar uma base de de fãs, não uma base de fãs, mas uma base de pessoas no próprio Instagram e aumentar o alcance desses artistas. Então, o público de um poderia curtir o público de um que chegava com o outro que chegava essa rede ia crescendo, uma base não, uma rede de pessoas dispostas a conhecer a coisa nova e que esses artistas precisavam ser conhecidos. Eu comecei a notar que eu ia em shows muito espontaneamente, porque eu vou a shows espontaneamente, daquelas pessoas, eu sempre faço o paralelo de pessoas que vão no cinema sem ver sinopse do filme, sou eu mesma. Eu vejo, eu vejo o... Garimpando. Eu vejo o nome, hum, gostei, vou lá ver qual é. E eu fazia muito isso no início, faço ainda, né? Fazia muito isso no início e aí eu comecei a ver, porque final de semana eu fui numa parada legal, começou muito com jazz, assim, com as pessoas... Eu tô muito no underground, então eu comecei aí em eventos de jazz, tem até um pessoal que parceirão até hoje do Albras Jazz Quarteto, que eles tocam na glória e até hoje somos muito amigos, muito parceiros, porque eu comecei a divulgá-los e, assim, ninguém sabia que essas coisas aconteciam. E não era só ali, era, tipo, jazz na praça, eventos de graça, eventos colaborativos. Gente, como as pessoas não sabem que ocorrem eventos colaborativos? Porque, até então, na minha cabeça, a maior dificuldade das pessoas irem em eventos que elas não conhecem era dinheiro. Naquela época, eu achava que era isso, que era dinheiro. Então, eu pensava, nossa, isso aqui é colaborativo, a pessoa só pode não saber que isso existe, não é possível. E aí, eu comecei a falar disso na internet, meio que um blog, e aí, uma outra entrevista, uma outra entrevista, uma outra live que eu fiz, eu falei sobre isso, que era quase um diário pra mim, era um diário, escrever ali minhas sensações. Então, se você for ver as resenhas lá do início, é um texto desse tamanho, que fala, nossa, eu me senti assim, assim, assado. Tiago, lembra? Eu vi isso desde o início. Porque teve um dia desses que você fez um conteúdo e você mostrou exatamente isso, olha como eu escrevia antes e olha como eu estou escrevendo agora, eu lembro disso. Isso, isso, porque era um diário, assim, era uma coisa muito pessoal. E a coisa deu certo, justamente, pela falta no underground de pessoas que estejam perto do underground, que estejam vendo o que está acontecendo e que faça isso, sair dali, que expanda isso, sabe? A gente não tem hoje por N razões que a gente pode discutir aqui, eu acho que a gente vai acabar discutindo, vai chegar nisso, mas por N razões, é óbvio que o underground está aqui e a mídia e os jornalistas e, enfim, pessoas que estão dispostas a escrever sobre música, elas começam a procurar daqui. Então, tem uma galera aqui embaixo que não é vista. E aí, quando eu começo a fazer esse trabalho aqui embaixo, eles, tipo, eles sozinhos, a minha rede cresceu organicamente. Então, tipo, foi um, chega pra um, chega pra outro e aí agora eu vou nos eventos, as pessoas já sabem quem eu sou, quem eu sou. As pessoas me encontram na rua, mas eles, eu falo, gente, o que que está acontecendo? Por conta dessa, da falta e da carência que existe desse trabalho, né? E aí foi meio que assim. E aí a segunda parte, que aí começou mais no final, no início desse ano, eu comecei a me questionar sobre outras razões, não só de descobrir que não só é dinheiro que faz com que o underground se mantenha no underground, que é muitas vezes é falta de conhecimento sobre mercado. Esse é um ponto, esse é um ponto, que eu sei que você começou, mas é porque isso precisa ser perguntado pra você continuar. Quais foram realmente os principais problemas que você encontrou? É, aí, aí, vamos lá, os problemas que as bandas possuíam, o cenário possuía e os problemas que você, nas tuas atitudes, nas tuas ações, o que que você teve de dificuldade nesse primeiro momento? É bom deixar claro pras pessoas que estão ouvindo, porque, de repente, alguém que está assistindo ou que vai ouvir o podcast tem uma banda ou, de repente, tem um trabalho autoral que está começando. É interessante você deixar claro quais as dificuldades que você observou naquelas bandas ou naqueles cantores em diversos níveis, seja com o público, seja com relação à divulgação e também as dificuldades que você, conforme você foi se aproximando, você foi encontrando com relação ao seu trabalho. Continue aí. Então, a primeira dificuldade que eu encontrei é eu, Juliana, encontrei em receber material. Isso, na verdade, eu acho que a maior dificuldade acaba englobando tudo. Até a forma como eu me comunico hoje com as pessoas que estão me seguindo, com as bandas que estão chegando agora, meio que deu uma norteada. Eu acho que a gente tem dois problemas nessa cena underground. O primeiro é que uma é a galera que está começando e que não sabe nada de mercado, não entende nada. A pessoa não sabe o marketing, não sabe o que tem que fazer. Uma campanha, sabe? Tipo, hoje a gente, hoje eu tenho visto, basicamente, por exemplo, que as bandas alcançam o público através das redes sociais. É o principal. E nem a rede social do cara está boa, sabe? Então, quer dizer, o cara toca muitas vezes. Topei com muitas bandas que têm um dinheiro bom para gravar um single, um EP e fica bom. Bom, né? Tipo, lembrando aqui, até para as pessoas que estão... Isso, até as pessoas que estão chegando agora, eu sempre, toda vez que eu estiver falando em qualidade ou em normalidade, a normalidade dentro do underground. Claro. Mas porque uma coisa muito legal de se ressaltar e é que eu costumo falar, é que todo mundo no mercado da música entende que para um cara despontar, ele desponta lá para o terceiro, quarto disco. Então, ele grava o primeiro e pode ficar ruim mesmo. Quando o cara grava o primeiro, o segundo, tipo assim, e é uma, sei lá, uma estrela, isso é fora do comum. Isso é uma coisa que não é o normal, não é o comum de acontecer. O comum, que é a maioria arrasadora, né? É de pessoas que gravam o primeiro, o segundo, o EP e trabalha muito e demora cinco, seis anos para ser visto, dez anos. Então, é isso. Quando eu falo de comum, eu estou falando de comum no underground. Então, o comum é o cara gravar o seu EP e fazer um lançamento com, como é que se diz? Com marketing de uma semana. Então, em uma semana ele não vai alcançar ninguém para ouvir o EP dele. Outro problema é, tipo, o cara gravar um monte de single, um monte de música, sendo que ele tem muito poucos seguidores no Spotify ou muito pouca gente que ouve o trabalho dele. Então, se você tem 50 pessoas que te ouvem mensalmente no Spotify, você vai gravar mil EP's, mil singles que vai continuar para 50 pessoas, porque não é isso, não é essa a estratégia. Então, cara, essas bandas precisam muito primeiro ter esse insight de mercado, de que elas precisam se inserir em um mercado que tem suas regras, que tem o seu contexto e depois que ela tem um insight, ela tem que procurar as bases para fazer essa coisa acontecer, porque, tipo, tem muito artista, muita banda, muita, muita, muita. O que faz o cara sair é o trabalho que ele empenha naquilo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade do underground de hoje, entre bandas que eu vejo que querem sair mas não sabem como e entre bandas que lançam CD porque vaidade, porque eu sei fazer música, eu sei tocar. Já tiveram duas perguntas aí que já estão conectadas com o que você está falando. A primeira pergunta deixa eu ver aqui. Como planejar em termos de carreira, né? E aí, viram duas coisas, né? Planejar o lançamento, planejar uma turnê, planejar, enfim, o que você pode dizer com relação ao planejamento é o primeiro ponto e já conectado ao que você acabou de falar também, teve uma pergunta do Marcelo que ele falou o seguinte, se eu entendi, aliás, teve uma pergunta antes da do Marcelo que ele perguntou o seguinte, existem, óbvio, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer explodir e todo mundo quer se dar bem, mas isso é comum, essa é a regra, a banda underground que quer explodir ou existem bandas underground que querem continuar sendo do underground? Boa, boa pergunta. Entendeu? Acho que ninguém nunca me perguntou isso, mas é uma coisa assim, que o que eu percebo é exatamente a última frase que eu disse, né? Foi que tem bandas que eu vejo que estão trabalhando, mas que podem ter melhoras no seu trabalho com estudo e com ajuda mesmo, porque a banda, o legal do underground é que assim, é a banda que faz a coisa dela toda, né? E é um pouco do independente aqui que o Marcelo falou depois também. Ela faz a coisa toda, então ela precisa ter essa organização para fazer a coisa toda de forma que o mercado, de forma como o mercado pede. então a falta de assessoria nesse caso é um problema. Mas a gente também, eu também já topei com muitas bandas que, cara, eu não vejo fazendo nada. E aí eu nunca cheguei para essa banda e perguntei, vem cá, com curiosidade, você quer ficar aqui onde você está ou você quer crescer, sabe? Nunca cheguei, mas claramente eu vejo bandas, claramente, sem medo, eu vejo bandas que estão gravando, estão lançando, prepara aí uma campanha, vou chamar de campanha, entre muitas aspas, porque uma campanha de marketing, nem eu, ontem eu passei quatro horas tentando fazer um anúncio decente no Facebook Ads, porque eu estou trabalhando com isso o tempo inteiro, fui fazer sozinha e não é simples fazer uma campanha, sabe? Com os insights que você precisa. Então a galera que coloca no Instagram é, ah, vou lançar o meu álbum, vou lançar o meu EP daqui a uma semana, vou lançar daqui a três semanas, vou lançar daqui a quatro semanas, cara, vamos lá. você está fazendo alguma coisa, tudo bem, mas assim, tem que fazer um pouquinho mais para essa coisa despontar, entendeu? Então, resumindo isso tudo, eu vejo de onde eu estou, eu vejo bandas que estão tentando, mas podem melhorar, e eu vejo bandas que não estão tentando, mas que estão gravando. Aí, não sei, não sei se eles estão gravando, mas não tem interesse, ou tem interesse, mas não trabalha, ou tem interesse, mas não sabe, e aí não se mexe, ou estão crescendo, eu lido muito com artista entre 20, de 20 anos, 22 anos, cara, ontem mesmo eu vi um, um vídeo do Dino Teixeira que ele falou sobre isso, sabe? Um garoto perguntou, é 22 anos, eu já estou velho? Não, você tem muita coisa para aprender ainda. Então, sabe, você está começando, tenta mesmo, erra mesmo, uma coisa muito importante que eu falei, para quem chegou depois, talvez, é isso, o cara, para despontar, o normal, principalmente no Brasil, o normal é o cara gravar uns 3, 4 trabalhos antes de aparecer, sabe? Um caso ou outro, tipo, não sei se a gente já fala, eu costumo dar o exemplo do Bulgarins, o Bulgarins é uma banda de Goiânia, que gravou um vídeo no YouTube, um cara dos Estados Unidos, de uma gravadora dos Estados Unidos, viu, gostou, levou eles para lá, eles gravaram, e aí, em determinado tempo, eles já tinham feito mais shows, eles já eram mais conhecidos na Europa do que no próprio Brasil. Isso é um caso, e eu não sei nem mensurar em quantos casos tem, sabe? E o engraçado é que quando eu vi essa entrevista deles no Conversa com o Bial, eu fiz um post sobre isso, sabe? Que eu, eu, pessoalmente, sonhadora, canceriana, você gostando ou não, do jeito que sou, canceriana, do jeito que sou, sou uma pessoa que acredito, sou uma pessoa que acredito em, que ainda pode existir isso, sabe? Só que o normal não é esse, e cara, não adianta você ficar sentado esperando que um empresário te veja, sabe? Isso não é mais real. Isso já não é mais real. Vocês, vocês digam, desde quando isso não é real? Vocês que estão aí, estão sempre falando de história, de história, desde quando essa coisa do empresário achar um artista no meio do nada e fazer ele virar muito grande, desde quando isso não é real mais, sabe? Então, antigamente, o que a gente falava, o que a gente achava era que os artistas faziam trabalhos e os empresários achavam e resolviam investir, hoje, o artista que fica lá na porta do empresário comprando pão para ele, por favor, olha para o meu trabalho, toma aqui o seu café, porque tem muito, muito, muito trabalho. Enfim, é uma discussão imensa sobre essa questão. Uma coisa também que a gente fala, que eu costumo falar bastante também, é essa questão do streaming, do Spotify, como isso facilitou, como as distribuidoras facilitaram o trabalho independente de você gravar sua música e não precisar mais de uma gravadora. então entra um pouco da questão do selo que o Marcelo comentou aí em cima, em algum lugar. O selo, se ele é gravadora, ele te facilita nessa questão também da distribuição, mas principalmente no investimento no seu trabalho. Então, tipo, se a gravadora achar que você é bom e quiser trabalhar com você, ela vai investir no seu projeto, vai te dar o dinheiro para você gravar e você distribuir o seu material e tudo mais, mas hoje, hoje você não precisa mais de uma gravadora para ter um trabalho distribuído, só que você faz isso independentemente e fazer isso independentemente, cara, é uma barra porque você não tem nenhum nome que te leve, sabe, tipo, não tem uma Universal Music, ah, o cara é gravado pela Universal, não tem isso, ele é gravado por ele mesmo e aí facilita, facilita e prejudica ao mesmo tempo, não chega a ser prejudicar, mas cria uma coisa de você estar no Spotify, a sua música já está no Spotify, mas ela está no Spotify junto com todo mundo, então quer dizer, você tem que trabalhar para a sua música ser vista, não é só ela estar no Spotify e estar maneiro, não está não, então envolve muita coisa, sabe? Eu ia falar o seguinte, vou entrar nisso aí que você falou do Bulgariço, eu acho que tem um detalhe aí que a galera de uma forma geral não tem a noção da importância do que aconteceu com eles, vou identificar, vou exemplificar, como você falou, eu não sabia que eles eram de Goiânia, também não sabia que um empresário americano tinha visto eles e levou eles para lá para tocar, mas quando você fala que eles ficaram mais famosos na Europa, pelo menos no primeiro momento, do que aqui, isso, para mim, eu acho que diz respeito a várias coisas, mas uma delas é a seguinte, a gente não tem mais a noção, a gente que eu digo o Brasil em si, o mercado brasileiro, não tem mais a noção do que é você ter um lugar para shows, porque pelo menos no Rio você tem o seguinte, ou você tem lugares micro, que você vai fazer um show para 10 pessoas, ou você tem lugares para um show para mil pessoas, ou você tem para 50 mil, você não tem lugares, eu acho, eu vou a muitos shows também, eu acho que você não tem lugares que tenham uma identidade, sabe, você vai na Inglaterra, nos Estados Unidos, pelo menos nas principais cidades de Londres, Nova York, em Tóquio, você tem casas que você vai ver, você sabe que você vai ver um Rio um determinado estilo, se dentro daquele determinado estilo a banda se destaca ou não, não importa, mas você sabe que ali você não vai ver nada diferente daquilo que a casa se propõe, aqui não, aqui você tem uma casa de 50 lugares, um dia é samba, outro dia é pagode, outro dia é funk, outro dia é progressivo, outro dia é é bugarins, outro dia é não sei quem, uma outra coisa também é o seguinte, ainda é muito forte isso, eu vou chegar à pergunta que eu quero te fazer, ainda é muito forte, claro que não é, eu falo isso às pessoas, ah, mas você não sabe o que está falando, não é verdade, eu sei que não é forte como já foi antigamente, mas ainda é forte demais, mas demais, demais, demais a mídia física na Europa, nos Estados Unidos e principalmente no Japão, aí, a gente, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, se você enxerga que ainda existe um papel para essas bandas, para a mídia física para essas bandas, e vou dar o exemplo do próprio bugarins que eu já vi sem procurar, já vi vendendo bugarins na Inglaterra, já vi nos Estados Unidos, já vi na Holanda, já vi na Alemanha, já vi na Espanha, já vi na França, vendendo na loja, o disco, o CD, o juvenil, e também vou dar um outro exemplo que você mesmo me indicou, que é o do Arosa, do Rafael Arosa, que o cara fez vinil, CD, compacto, tudo no Japão, acredito que ele não tenha nenhuma gravadora por trás, mas fez tudo no Japão e até onde eu conversei com ele, não existe mais, já esgotou, ele está esperando acabar a pandemia para poder fazer mais cotas e eu tenho quase 100% de certeza que vai esgotar de novo, aí eu te pergunto, por que que alguma dessas bandas, a maioria dessas bandas não tem o menor interesse nisso, já que você precisa ser muito, 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 muito mais tocado no Spotify para receber o valor de um CD? Então, porque o público que compra CD ainda é muito nichado, então a gente conversou até... Passou a ser muito nichado. Desculpa. Desculpa, desculpa. O que é isso? Passou a ser muito nichado. O que é isso? Não vai votar. Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco. não, tudo bem. Não, tudo bem. Então, não sei, enfim, é nichado, pronto. Se é, se foi depois, se é, enfim. E aí, o que acontece? Para você, você precisa de conhecimento, eu acho que você, eu acho que a banda vai precisar de conhecimento e de dinheiro, tá? Primeiro, porque dinheiro para gravar ou a mídia física é muito caro. É muito caro. Enquanto o Ramon estava falando, eu estava pensando justamente nisso. Quanto... É. Então, não, vamos supor que o... que o... que o fator dinheiro não está em jogo. Mas, assim, o principal fator é o dinheiro. O segundo fator é marketing. Primeiro, porque para fazer o marketing de um álbum não é a mesma coisa que fazer um marketing de um single ou de um EP. O marketing de um álbum é uma coisa muito mais bem trabalhada. O álbum, ele é uma... é uma... Vocês sabem mais do que o que é um álbum, né, gente? É um conceito, é uma ideia, é um negócio mais bem trabalhado. Não pode botar um álbum na rua e pronto, botei. Não é assim. Então, você precisa ter uma maturidade para lançar um álbum, sabe? O ideal é que você faça isso. E você não vai gastar um rio de dinheiro para lançar um álbum para ter 10 ou 20, para ter 20 ou 20. Não vale a pena. E a outra coisa é que como o público que consome álbum, que consome álbum, não, desculpa, mídia física, o público que compra mídia física é tão pequeno que você precisaria de um marketing específico e focado para essa galera. Que é o que a gente conversou um pouco uma vez sobre a Ana Frango Elétrico, da Noize e tal, que é um público que compra, que consome disco e aí ela gravou o disco e distribuiu pela Noize, não sei, alguma coisa assim que depois eu acabei faltando de eu estudar um pouco mais o que ela tinha feito. Mas, de qualquer maneira, ela focou num público. E se a gente foca num público, para focar num público músico independente, ele precisa ter uma sagacidade muito grande, sabe? Porque é questão de, é que a gente costuma falar um pouco também de que eles distribuem para muita gente para poder alcançar de verdade, ter fidelidade um pouquinho de pessoas. Então, se eles já começam com o público para distribuir um pouquinho de pessoas, ele só vai ter fiel uma pessoa só. Então, tem esses dois fatores. Dinheiro, primeiro, e segundo, que o público é nichado. Então, e assim, a maioria da galera que eu vejo trabalhar não é, aí entra o terceiro fator, que é a maturidade. Não tem maturidade ainda, nem de mercado, e nenhuma maturidade sua como artista para gravar um álbum. Eu conheço amigos meus que podem, e que eu diria, cara, o seu trabalho é legal para gravar um álbum porque tem um conceito, tem uma coisa, mas não pode gravar assim, tipo, ah, eu tenho nove, eu tenho doze músicas, vou gravar, sabe? A última pessoa, o último, tem um duo, que eu não sei se eu falei para vocês, a Troar, é um duo de duas meninas, uma que toca tudo e a outra que toca bateria. Ah, você conhece? O Tiago conhece, a Troar. Elas gravaram um álbum que ele tem doze faixas, eu acho. e o álbum, ele é para um público específico, sabe? E elas divulgam isso para um público específico, elas não tocam o tempo inteiro, elas não fazem cover. Elas têm um público específico, elas têm, elas não fazem cover, elas têm o próprio trabalho delas, elas têm uma divulgação um pouco mais ampla na internet também, no próprio underground, não fazem show o tempo inteiro, então quer dizer, o produto que elas vendem é um produto muito bem pensado, sabe? E tem um público que consome aquele produto, o merchandising dela também é um merchandising, o disco, elas gravaram também, acho que, se eu não me engano, esse Eu Não Morreria Sem Dizer, elas gravaram o Mídia Física e também era muito rápido. Mas por quê? Porque ela estava direcionada para um público só. Eu queria pegar um gatilho nisso aí que você falou, que é o seguinte, você me deu uma resposta muito longa passando por questão financeira, você passou por questão de nicho, de público, eu concordo com tudo isso. Mas você falou uma palavra aí que eu acho que responderia a pergunta que eu fiz antes de qualquer outra coisa que você tenha dito, que é a questão da maturidade. Já até sei qual é. É, a questão da maturidade. Por que eu estou falando isso? Não me entenda mal, isso não é... Isso é uma conversa que eu tenho direto com ele. Toda vez que a gente para para falar, a gente fala exatamente da mesma coisa. Em volta da mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, vou pegar o exemplo do Arosa, que é um personagem que a gente conhece, nós dois conhecemos. Ele compôs um álbum, sim, existe o álbum, CD e pediu. Então, tem lá suas 10, 12 músicas, não sei exatamente quantas, porque quando eu fui comprar, já tinha esgotado. E aí, eu te digo, o cara pensou no mercado que ele queria atingir. Logo, obedeceu ao que você disse aí do nicho. Ele se cercou de músicos, músicos de relevância, né? O André Vasconcelos, o Pedro Guilu, que já tocou com a gente, do Casoy, Donatinho, que sem comentário... Pois é. Então, aí, o que acontece? Ele mata a parte financeira que você citou aí também. Essas pessoas, ele teve que entrar em conta dessas pessoas, naturalmente. E, enfim, o processo é por aí. Mas você deve concordar comigo que a forma com que ele levou a produção do álbum, o som que ele quis chegar, a forma como ele quis vender e o lugar onde ele quis começar, muito provavelmente, eu só não vou dizer que eu tenho certeza do que eu estou falando porque eu não conheço pessoalmente o que eu estou falando, mas eu tenho 99% de certeza que ele reaveu o que ele investiu. Reaveu, reaveu. Ele pegou de volta o que ele investiu. Ele pegou de volta o que ele investiu. Não, então... Ouvidas gramaticais, mas calma aí, calma aí. Ele pegou de volta o que ele investiu. Assim como, por exemplo, outra pessoa que a gente pode chegar a dar como exemplo. Indo para o Japão? Não, não vou nem dizer para o Japão. Vou pegar o Bulgarin, por exemplo, que é um universo totalmente diferente do Arosa. É claro que eles chegaram num lugar mais longe. Eles deram entrevista na Globo. Eles estão por aí fazendo show e festival na Europa, nos Estados Unidos. até onde eu sei, isso tem muito mais tempo de estrada do que o próprio Arosa. É claro que obedecem outros quesitos. Mas, assim, eu acho... Eu vou falar uma coisa que quem estiver ouvindo pode falar assim, a porra. Então, o Ramon está falando essa coisa. Por que ele não pega e faz? Eu não tenho talento para isso. Eu só estou dizendo que eu acho que é muito a questão da maturidade também, de objetivo, de saber onde quer chegar. Porque espaço tem para todo mundo. A gente tem que saber achar. Entendeu? Assim, eu sou um cara que aqui tem... Aqui tem... Pô, Chico Buarque, Jorge Benjó, mas também tem banda da Alemanha que eu vou falar 15 nomes aqui e o primeiro não vai ser bem. Entendeu? Gente que gravou um disco só em 76. Por que eu tenho isso? É porque, você falou, tem um nicho, tem um mercado. A galera soube em algum momento onde quis chegar. E vamos lá. Eu acho que não importa a época. Se o som é bom, vai atingir. E eu acho que o principal ponto do que você está falando aí é a maturidade, a falta de maturidade. E também uma coisa que eu já falei para ele, já falei, já comentei isso com você naquela live que você fez comigo. Eu acho que é muito, 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 muita falta de referência. Entendeu? Para o bem e para o mal. Às vezes tem muitas referências ótimas e a pessoa não sabe mastigar aquilo e traduzir na sua própria linguagem. Ao passo que também tem gente que não tem referência nenhuma. Acha que dois artistas são... Tudo que alguém podia fazer dentro daquele som, basta você olhar dois artistas e você vai conseguir traduzir aquilo no seu próprio som. Não, então... Tudo que a gente está falando aqui, na verdade, é maturidade e estudo. Então, a maturidade ainda diz também um pouco sobre sobre a idade dessa galera. Tipo, sobre o conhecimento que eles têm de mercado. Não de mercado necessariamente de business, mas de mercado de outros iguais, de referência e tudo mais. Como buscar o network. O network faz muita diferença também. Por que que acontece? Eu acredito que... Que, assim, você está bem relacionado com o caso do Arosa, que gravou com o próprio Pedro Guinu. Então, ele está numa... Num meio, numa rede. A rede dele toda é muito bem estruturada tecnicamente, digamos assim. Então, tipo, hoje, pode ser que a gente conversa sobre isso, sabe? Pode ser que um artista que está muito perto de mim hoje e que quase não tenha like e like não, é seguidas no Spotify e não tenha muito... É... Ouvidas mesmo no Spotify. Por que que ele não pode chegar para esse cara e, de repente, mostrar um projeto para ele, sabe? Então, falta essa coisa também. Falta, assim, um pouco de iniciativa nessa iniciativa de procurar outras redes, de estar entre outras pessoas. Mas, assim, só aqui nessas 35, 40 minutos de conversa, a gente já falou de muitas coisas que faltam para eles, né? E é justamente um pouco disso que é o meu trabalho, sabe? Tipo, é dar esses insights. Amigo, você já pensou em conhecer um amiguinho? Cara, você já falou que segunda-feira mesmo eu vou ter... Eu vou fazer uma live no meu canal com um jornalista que eu vi no Sebrae. Ou seja, a louca bati lá na porta dele e falei, amigo, então, gostei da live que você fez com o Sebrae? Você tem como fazer uma live comigo também? Um pouco disso, sabe? Falta um pouco dessa iniciativa. Mas isso é uma coisa pessoal minha. E aí, uma parte do meu trabalho é justamente dar esse insight para a galera. Chega lá, bate lá na porta dele e tal. Enfim, fala, Tiago. Eu quero falar, eu quero falar. Só te perguntar. Eu quero que você continue falando porque eu não sei bem. Agora, eu quero que você inverta. quais são as qualidades que você vê nessa galera da cena independente? O que eles têm de positivo, assim? Esse brilho nos olhos que você tem quando você fala deles. O que eles têm que você fala, cara, isso a galera está fazendo certo ou isso aqui é um ponto bom. Qual seria o lado bom dessa história? Cara, tem muita coisa boa, cara. e boa de técnica e que precisa só desse amadurecimento. O legal do meu trabalho é que, assim, as pessoas que estão aqui, vocês também, a galera que vai me ouvir depois no podcast, eu comento isso. Tipo, quem chega para mim, Tiago já chegou para mim e perguntou, você gosta de tudo que você ouve? Não. Não é verdade que eu gosto de tudo que eu ouço, sabe? Tipo, não é todo show que eu vou que eu gosto do que está tocando. Inclusive, a minha ideia inicial era justamente tentar manter um pouco anonimato para justamente eu ir num show e ter a liberdade de não gostar e de não falar disso. Não, já perdi isso aí. Ela queria ser o bonequinho do Globo. É, exatamente. Eu queria ser o bonequinho do Globo. Queria, mas não rolou, não. Enfim, agora dá uma sumida. Faz sentido. E aí... Faz sentido. Agora, eu tinha perguntado para o Ramon, será que a gente pergunta para ela por que do nome? Você acabou de responder, né? Não, claro, tipo... É um lírico? era... Não era... O Velho Moço perguntou se você já ouviu e se você gostou. Eles até falaram, eu fiz uma pergunta. Eles tinham perguntado isso, se você já ouviu o trampo deles, o trabalho, e se você gostou. Olha que pergunta, hein? Cara, em rede... Olha, em rede nacional, pelo amor de Deus, em rede internacional. Você me bota nessa em Berlinda. cara, Velho Moço é uma banda que eles têm uma música chamada Alvorada. Eu já falei isso para eles. Eu falei. Ainda bem que eu falei para não dizer que eu estou mentindo. Quase todo dia de manhã eu acordo. Lá vem a Alvorada, vai raiar o sol. Porque, tipo, é um negócio que fica na gente, sabe? Claro, com uma banda independente, Velho Moço, André, deve ser o André que está aí. Beijo. A gente precisa. Tem muitas coisas para melhorar. Tem muitos caminhos para trilhar, sabe? Aquela questão que eu falei. De repente, o primeiro tem que melhorar umas coisas. Olha lá. Já ouviu, sabemos. Eles ouviu. Eles sabem que eu ouvi, sabe? E tem caminhos para trilhar, não só Velho Moço, mas como várias outras bandas que eu disponibilizo o material. Mas a grande questão é essa, sabe, Tiago? É mostrar a qualidade do underground. hoje você vai olhar e pode ver, caraca, você que trabalha com música mais de, sei lá quantos anos você que trabalha com música, não sei. Ramon, que tem essa qualidade imensa de disco aí atrás que conhece gente de tudo quanto é qualidade e de inícios diferentes e de finais diferentes que tem essa história toda. Vocês podem olhar para as bandas que eu apresento hoje e dar uma garimpada de acordo com o rosto de vocês e o que vocês conhecem de música. Mas de qualquer maneira o trabalho ele é importante porque ele mostra isso. Mostra até nesse sentido para vocês conseguirem olhar e ver que não, isso não é bom ou isso é bom, sabe? Eu apresentei, fico muito feliz inclusive até hoje de ter apresentado o Arosa para o Ramon porque eu sei... Quem era o artista? Esse artista aqui está aqui o compacto Arosa. Aí, olha, Arosa. Rafael Arosa. É isso, sabe? O Arosa ele é dentro do nosso universo que a gente conhece o Arosa ele é a personificação do meu trabalho, sabe? Tipo, eu vou te apresentar 20 artistas se você gostar de dois e se você for o cara que vai investir e fala cara, vou investir nesse Arosa vou dar esse dinheiro aqui para ele, para ele, vou ser empresário dele. Cara, pronto, cumpri minha missão, entendeu? O público que me segue e o público que vê o meu trabalho obviamente não vai gostar de tudo por N motivos, N motivos. Mas é incontestável que dentro do underground tem coisa muito boa e que não é vista. Claro. Tá? Isso. E o meu trabalho é justamente esse, mostrar. Se alguém vai, se vão comprar a ideia eu fico muito feliz, óbvio, quando eu consigo completar o ciclo, né? Conhecer alguém, mostrar alguém e fazer alguém ser fã depois. Eu fico muito feliz. Vou ficar extremamente feliz como já me convidaram para participar de uma curadoria de festival. Por quê? Porque eu conheço o pessoal, eu sei quem é, quem são as bandas, eu tenho ideias de line-ups, eu tenho, cara, line-up na minha cabeça é um negócio que, sei lá, nem sei, eu tenho um bloco de notas cheio de line-up possíveis, possíveis de combinações de line-up, porque eu adoro isso. Então, o meu trabalho é esse, sabe? Tipo, é mostrar todo mundo, ou pelo menos que passa no meu crivo de aposta, que não, gente, pelo amor de Deus, o meu crivo de aposta não é o mesmo crivo de aposta da galera que tá muito no top. O meu crivo é muito amor, muito amor no meu crivo. Principalmente amor e trabalho, sabe? Tipo, eu tô vendo que o cara tá trabalhando, eu tô vendo que o cara tá investindo naquilo ali. Pô, vamos dar uma dica. De repente, se você melhorar isso aqui, de repente, se você melhorar a sua comunicação. E eu comecei a dar dicas também, porque eu vi, um pouco do que a gente já falou no início, mas pra quem chegou agora, eu vi que não é só mostrar o trabalho, é dizer pra ele onde que ele pode melhorar também. Então, olha, cara, já pensou nisso no marketing? Já pensou em campanha de publicidade? Já pensou em pegar um dinheirinho, o dinheiro que você tem, cinco mil reais, é uma coisa que eu vejo muito falar em gerenciamento de carreira. Se você tem cinco mil reais, tu não vai pegar esses cinco mil reais, mano, investir na gravação do seu disco. Tu vai pegar três mil reais e investir na gravação do seu disco e os dois que sobrar, você vai investir em marketing. Porque você não tem um nome. Então, é esse insight que eu quero dar pra eles, pra eles poderem ter ferramentas pra quem sabe sobressair e melhorar o trabalho. Então, tem muita banda que tá gravando o primeiro EP, tem muita banda que tem seis seguidores, acha um amorzinho, essas pessoas são os bebês. É uma banda bebê que tá começando agora, cheio de sonhos, cheio de gás, sabe? E que tem capacidade, habilidade técnica pra melhorar horrores ainda. Então, dificilmente eu vou mostrar alguém que já tenha um público muito grande ou que já tem um posicionamento, uma presença na rede social muito forte. Porque não é esse o objetivo do meu trabalho. O meu trabalho é justamente pegar essas bandas que estão muito começando e falar, cara, vamos lá, esse trabalho aqui já tá bom, vamos botar lá. Ou então, esse trabalho aqui, outro dia eu recebi um clipe de uma pessoa por e-mail e aí eu olhei o clipe e eu falei, então, você tem outro clipe? porque esse não, ainda assim, ele é legal, ele tem uma ideia boa, mas ele não vai agradar o mercado. E se você quer ser visto, você precisa agradar pelo menos a média, assim, sabe? Esse clipe é muito chocante. Vamos ver outra coisa? Ah, vamos, eu tenho outro trabalho aqui, que eu acabei de lançar. Lançou, cara, ótimo, é esse que a gente vai colocar. Então, esse trabalho, assim, que eu faço e que eu faço com muito amor, sabe? Eu faço com muito carinho, porque no final das contas, principalmente pra quem tá começando agora, que ainda não levou muita porrada dessa vida, a coisa é o sonho, sabe? Tipo, a galera sonha, a galera quer, faz, pô, às vezes não sabe fazer direito, mas tá ali tentando e eu acho isso muito bonito e muito motivador pra mim, pessoalmente. Entendi. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar, Mizzinde. Até que ponto uma banda precisa, ou não precisa, deixar de ser independente? Deixar de estar no underground? Cara, a gente falou, gente, vou fazer uma propaganda aqui, um negócio aqui de podcast que esses rapazes começaram a fazer, entraram na onda do podcast, sei lá, o podcast que eles fizeram do sábado passado com o Felipe Fernandes. Eu falei pra ele que daquela live que vocês fizeram com ele eu anotei várias coisas que vai ser conteúdo meu, com certeza. Uma delas foi o conteúdo de segunda-feira, sabe? Tipo, a sua montanha, qual é o topo da sua montanha? Hoje a gente acha que o topo da montanha é parecendo um arquivo confidencial do Faustão, mas não é. Se eu fosse música, a única coisa que eu não ia querer participar era do Faustão, né? Gente, arquivo confidencial do Faustão. Eu fui padrinho de casamento dele, você lá. E o Ramon chorando. E o Ramon chorando. E você rindo, né? Rindo loucamente. Tanto no pessoal quanto no pessoal. É, meu Deus. Mas vai lá. Cara. Topo da montanha. Topo da montanha. Topo da montanha. O topo da montanha é o quê? Tocar nas maiores rádios do país, sabe? Cara, não. Não precisa, sabe? E é uma coisa que eu já comentei também. É que hoje essa questão das distribuidoras, elas facilitaram muito a chegada do artista independente e a distribuição do material por si mesmo, sabe? Então, você não precisa deixar de ser independente. Desde que você tenha desde que você tenha o know-how pra fazer as coisas, entendeu? Então, porque pra você pra você igual o Felipe comentou na semana passada pra você ter um retorno financeiro que te sustente como músico e você não precisa fazer mais nada você tem que investir muito trabalho nisso. E aí o papel da gravadora ou do selo meio que ajuda. Mas se você não tiver não tem problema nenhum. E se você se você não se não for o seu objetivo isso, sabe? Tipo, você não precisa mais disso. Antigamente Desculpa. Antigamente você tinha que ter uma gravadora senão você, né? Você não era nem visto. Mas hoje não. Hoje você consegue ser visto sendo independente. Então, uma coisa que eu comentei justamente foi o que a gente falou vocês falaram na semana passada e que eu fiquei guardando pra mim é isso. Qual é o topo da sua montanha? Olha o que apareceu aí, viu? É o topo Onde? Bonitinha. O topo da sua montanha. O topo da sua montanha. O topo da sua montanha pode não ser o topo da montanha do Matheus e Cauã e da Maiara e Maraíza. Sabe? Então a resposta pra pergunta é não. Você não precisa deixar de ser independente mas saiba que você assume o risco de o risco e o dever de estudar muito pra fazer o seu produto ser visto. Entendeu? e que pode demorar um pouco mais. Exatamente o que eu acho porque eu acho que você deu um exemplo perfeito. O topo da montanha da maioria acredito que todos até todas as pessoas que você ajuda todas as bandas que você orienta aí acredito que o topo da montanha delas não seja o mesmo topo do Matheus e Cauã em inúmeros aspectos e sentidos e tudo mais. Não precisamos entrar aqui nos meandros do Matheus e Cauã mas eu acho que você tem razão. Olha a vitória! Mas assim você pode ter o seu próprio topo da montanha dentro do seu horizonte dentro do seu universo o que não necessariamente é um defeito muito pelo contrário é ótimo se você mirar no máximo no ápice dentro do que você acredita dentro da sua proposta cara tem muito tem muito disso também eu acho que tipo a banda o artista ele precisa se entender primeiro se conhecer primeiro sabe tipo o que eu quero deixar como um legado sabe de repente o meu legado é um álbum muito bem trabalhado que é conhecido dentro de um nicho de jornalistas vamos supor sei lá vamos elevar a coisa aqui dentro de um jornalista o jornalista fez uma crítica sobre o meu disco num blog tá então eu tenho isso o meu legado é esse o meu trabalho que eu tenho e pronto sabe se não precisa tocar na FM o dia se Deus quiser não vai tocar mas se não precisa tocar sabe tipo na FM o dia você tem um trabalho ali então você vai olhar para o seu trabalho e entender que você alcançou o seu objetivo então você precisa muito se conhecer antes de qualquer coisa nessa vida eu diria então é isso não precisa ser o top de ser nas mídias e ficar rico e esbanjar dinheiro sabe é questão de legado mesmo é também eu concordo acho que essa é a palavra certa entendeu o legado Mise Inde é o seguinte vou encerrar vamos encerrar com a pergunta que o Jean Silva mandou vai aparecer para você também eu acho o que você acha que é isso quando toda essa pandemia passar cara dois minutos eu vou fazer eu vou responder muito simples segunda-feira no meu canal às sete horas eu vou ter uma live vou ter uma live com um analista de tendências Cleiton Mello ele é jornalista e analista de tendências ele fez um trabalho muito legal para o jornal é o país um artigo muito legal sobre as tendências tecnológicas que a gente que vários pesquisadores na verdade ele fez um compilado de várias pesquisas que estão sendo feitas ao longo do mundo ao longo do mundo em torno do mundo em torno do mundo defenda porque você deve ficar na casa em um minuto e aí a gente vai falar a gente vai falar sobre isso vai falar sobre sobre tendências baseadas em pesquisa mesmo tipo o que a galera está pesquisando e que pode apostar para os próximos sei lá meses é isso vamos segunda-feira a Mizindi por aí quero agradecer a presença da Mizindi muito obrigado sigam ela lá no Instagram trabalho muito legal eu mesmo já conheci muita coisa boa por conta dela mas também sigam o Desco Voador sigam o Thiago a Thiago de Souza um sigam o Desco Voador no podcast no YouTube Facebook Instagram Twitter a vida toda a gente está lá no Desco Voador voando por aí tá muito obrigado a todos Mizindi obrigado brigadão brigadão tchau tchau galera e aí tchau 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 tchau